Música Hoje nós vamos trabalhar com repetição. Esse arranjo lindo que eu fiz com esse verdinho, que é uma oréia, mas pode se fazer com qualquer verdinho. E essa flor, que é uma parente do crisântimo, o nome é Yoko Ono ou Pinóquio. É mais conhecido como Pinóquio. Tem várias cores. Essa cor aqui é bem elegante. Esse arranjo de repetição que você pode usar assim, ou assim, é bem interessante para colocar em aparador, mesinha de centro, mesa de jantar retangular. Eu já fiz esses dois e agora nós vamos fazer este aqui. Vocês vão ver como é super fácil. Sempre eu só faço coisa fácil. Aqui. Bom, primeiro nós temos que colocar um verdinho aqui, para não ficar aparecendo os cabinhos, porque os cabinhos não são bonitos para aparecer. Pode ser qualquer verde. Mas eu vou usar essa folhagem que chama moreia, que é uma flor super bonita. E normalmente nós temos ela em calçada. Calçada de prédio tem muito essa moreia. Olha, nós vamos cortando. Essa parte é meio chatinho. Fácil, mas chatinho. E para cortar a moreia, você precisa de uma tesoura, tipo essa aqui de florista. Com tesoura comum, a parte de baixo é bem dura para cortar. A moreia. Aqui. Pronto. Ó, mais cheio que isso. Não precisa. Ó, retinho. Tá vendo? E agora, olha como é fácil. Eu vou pegar aí o cono, ou o pinóquio, que é essa bolinha, e vou enfiando aqui, ó. Olha que gostoso. Essa parte é gostosa. Tira a folha. Coloca. Olha, tira a folha. Coloca o primeiro em volta e depois no meio, olha. Então, aí nós colocamos. Assim. Assim numa mesa de centro. Assim num aparador. ou em sequência mesmo. Olha que lindo. E dura. Dura. Dura muito. Olha. Mãos à obra. Não vai ter dúvida nenhuma. Vai ser super facinho de fazer. Vamos lá. Adника. Dura. Dura. Dura.